O projeto Praia Acessível, que consiste numa estrutura de banheiros adaptados, circuito acessível e uma rampa de 70 metros, facilita o acesso das cadeiras anfíbias à praia e ao mar. A rampa, que vai proporcionar o acesso ao mar para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, foi realizada pelo governo do estado através das secretarias do turismo e da assistência social e contou com a parceria da Faculdade Maurício de Nassau. Esse projeto é muito importante, uma vez que ele torna o Piauí como praia acessível e possibilita pessoas do estado inteiro a participar e ter o serviço oferecido aqui. Então, acredito que para os nossos estudantes é uma experiência valiosíssima. É uma coisa fantástica você vir aqui na praia e dar oportunidade a seu ente querido, que tem deficiência, que gostaria de ir à praia e que nunca pôde vir por faltar uma estrutura, por faltar uma condição. E agora o governo do estado e a Faculdade Maurício de Nassau proporcionam isso. Prestigiaram a solenidade de inauguração do praia acessível também os deputados Hélio Isaías e Aloysio Martins. E de acordo com o secretário estadual do turismo, a intenção é expandir esse projeto para outras praias do litoral piauiense. Os melhores projetos que a secretaria de turismo já teve, embora o custo da obra seja pequeno, mas a dimensão que a gente carrega nessa obra talvez seja a obra de maior excelência que a secretaria de turismo em parceria com a secretaria da inclusão de deficiência pudesse fazer para que as pessoas elevarem a sua autoestima às pessoas com deficiência. Você aqui, inaugurado no dia de hoje, é um projeto da praia acessível e vê a olhos nus, as pessoas com deficiência entraram ao mar, tem pessoas que há 10 anos não entram ao mar e hoje esses sonhos se tornaram realidade. A comunidade beneficiada pelo projeto aprovou a ideia. Surgiu pela necessidade que nós víamos que as pessoas com deficiência, sobretudo aqueles com maior dificuldade de locomoção, os cadeirantes, tinham de chegar ao nosso litoral e não poder tomar um banho de mar. Você imagina uma família ter três filhos e um deles tem deficiência. A mãe e o pai traziam os três e o que tinha deficiência via os dois irmãos tomando banho e ele não podia fazer. Olha o constrangimento, olha a dificuldade que os pais passavam. Então surgiu essa ideia de que a gente possa estar garantindo a acessibilidade dessas pessoas. Eu estou sentindo a sensação de liberdade, né? Que eu posso brincar, me divertir como é todo mundo.